E aí, vitaminados? Aqui é a Dana. E aqui é o Alain. Seja bem-vindo pra mais um vídeo de... Kiri, galera. Estamos aqui no capítulo 2, continuando a história. Nós fizemos o 1 e vocês gostaram. Então, a segunda tem que ser feita, né? Tem que ser feita, né? Pra gente ajudar. Ai! Já escutei um tom. Só escutei a pancada ali do... do gatão. Tá, esse daqui é aquele mapa... difícil. É ali a chave vermelha, mas como eu vou passar pra lá? Pensa que a primeira é difícil, né? Ah, esse joguinho é complicadinho, né? Na realidade. É porque, ó, ele tem uma... ele tem umas formas geométricas e você tem que encontrar as portas. Só que o jogo é colorido. Aí, pra você achar... Pois é. É muito colorido o jogo. Alguém me salva? Eu acho que eu consigo. Se você tiver com o negócio... Eita, o gatão vindo ali, mano. O gatão tá como? Só pancada na nuca. Pum! Ai, 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 ai. Ó, mais uma forma geométrica aqui. Ai, 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 socorro. Tá, deixa eu ver... Esse daqui vai aonde? Aqui não é... Abri. Eu só vi os caras. Aqui não tem nada. Ó, se você ver alguma porta que precisa de um quadrado, você me avisa. Quadrado azul? Isso. É lá em cima. Você vai abrir uma jaula. Nossa. Nossa, ó. Vamos. Eu tô também com uma... Uma outra forma. Você pode passar aqui a morro? Ah, é a morro. Eu vou abrir uma jaula? Eu acho que eu tô vendo. Uai! Ah! Caramba. O gatão é bote? Hum, eu acho que sim. Porque ele tava andando tão estranho ali. Você conseguiu usar? Eu não consegui entrar ali. Tá, vem. Ali pra direita. Aqui, ó. Pra direita. Pra direita? É. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem uma chave aqui, ó. A chave rosa. A chave rosa é dali. Deixa eu levantar isso aqui. Pronto. A chave rosa é da... Eu tô com uma chave amarela e uma vermelha. Deixa eu ver. Meu Deus, isso aqui sobe pro infinito. Aqui, achei. Ai! Fui pego pelo gato. Meu Deus do céu, ele veio atrás de mim. Você foi pego? Foi. Acho que a Aninha da horinha tá com a chave. Se ela não tiver presa também. Nossa, ele veio atrás de mim ali, velho. Se ela não tiver presa, né? Não, não tá. Só tá eu preso. Salva lá. Aí. Morri. Foi pego. Hehehe. Dando tão rápido. Só que tá aberto, né? Ele precisa fechar de novo? Eu não sei. Ele fecha de novo depois de um tempo, eu acho. Deve ser. Tá, eu perdi uma das chaves que eu tinha. Eu perdi tudo também. Ah, voltou pra cá. Aqui é um triângulo pra abrir. Ah. Se eu cair, eu tava dando? Não. Eu tô com um chip aqui, tá? Precisa da tomada. Ai, meu Deus. O gato. Tum. Tum. Ai, meu Deus do céu. Eu me tranquei. Ah, velho. Nossa. Eu consegui me trancar ali agora. Tá com a Aninha. Olha ela vindo aí, ó. Losango. Cara, a gente tem que passar aqui, mas como é que nós vai fazer isso? Difícil esse jogo aqui pra fazer as coisas dele. Complicadinho. Você tinha losango, ela é em cima. Ela é em cima? É. Ah! Fui pega. Eu e a Aninha daorinha, ou seja, a gente perdeu a chave, tá? O Davi pegou o... Oh, Deus. A chave rosa não precisa. A gente foi pega. Ele tá ali, mano. Ele tá ali bugado na última sala que abrimos. Nossa, ele tá muito bugado ali. A gente tá preso. Eu entrei na parede. Boa, velho. Boa. Coloquei ele ali. Ok. Esse... O chip. Eu não sei onde põe. É muito... É muita informação. Confunde minhas cabeças. Minhas cabeças. Eu acho que eu sei onde deve ser. Ah, tem um cara bugado aqui, ó. Então... Socorro. Opa. Estou livre. Bora, bora, bora. Ai, cara. Carpinteiro tá bugado. Velho. Tô tentando pegar o negócio aqui, ó. Mas tá difícil. E se ele tiver com alguma coisa importante? Ele tá bugado. Ele tá com uma chave. E aí, mano? Ai, lascou os boreguedês do boreguedá, velho. Tá de cara com o gato. Ah, é daqui. Não acredito que ele bugulou com a chave daqui ainda. Tem que pegar... Tem que tentar pegar dele. Fala pra ele dropar. Dropa. Dropa, dropa, dropa. Eu não sei onde ele tá, mas... Tudo certo. Vou falar. Ah, ele tá falando que fica preso. Aí. Conseguiu? Conseguimos. Ah, eu tô vendo vocês aqui em cima, os nomezinhos só. Ah! Tô indo. Ele tá com duas chaves rosas? O que é isso? Que bugado. Tá. O que dropa mesmo? É o quê? Ah, então pode cair. Eu achei que tomava dano. Por isso que eu fiz mó rolê, velho. Tá. Será que usaram a chave lá? Preciso de um negócio amarelo. Ai, gato, sai. Um negócio amarelo? Ai. Pera aí. O gato tá atrás aqui. Ai. Ele tá com duas chaves rosas mesmo. Socorro! Meu Deus. Sai, gato. Quase que eu me lasquei. Deixa eu ver pra cá. A gente tem que desativar esse bagulho aqui, mano. Deixa eu ver. O fio vem até aqui. Achei o triângulo. Achei o triângulo. Boa. É aqui em cima. Tô indo. É, se segue o fio não vai pra nenhum lugar. Isso que é a parte triste. Onde é que põe o triângulo mesmo? Aqui em cima. Eu tô aqui no lugar dele. Tá, deixa eu ver se eu acho o seu nomezinho. Deixa eu ver. Não tô te vendo. Tô aqui embaixo. Tô subindo. Então vai subindo. Tô com a uninha da hora aqui. Achei. Achou? Achei. Tô indo aí. Coloquei. Boa. Vê se tem alguma coisa aí pra usar lá. Tem... Ah, isso aqui sai do outro lado. Vamos ver. Ah, puxei. Abri. Abriu? Ai, o gato. Meu Deus. Sai, gato. Ah, é só isso aqui? É, então, velho. Ai. Corre, VH8. Corre. Essa alavanca... Ah, tá. Eu tô com o gato. Ela tá com uma chave que é daqui, ó. Uma chave cinza. Deixa eu falar. Quem tá com a chave cinza é aqui em cima. Ai, a gente tá tudo perdido nesse mapa, velho. Tem uma chave amarela ali. Será que já usaram? Ai. Deixa eu pegar essa chave amarela. É lá em cima, Ana. É lá em cima. É bem aqui, ó. Eita, que bonitinho isso aqui. Daí, provavelmente vai pegar alguma coisa pra cortar aquilo ali. Apesar que tá lá embaixo, ó. Tá lá embaixo. Ele tá preso. Hum, tem uma bateria aqui também. E aqui? O que é isso? Ah, aqui. Coloca o chip. O chip é onde? É aqui embaixo. Ah. Cadê você? Pera, vem onde tem a jaula. A jaula? Acho que é a jaula. Ah. Aquela que você abriu, não. Tá me vendo? Não. Não? É bem onde tem a jaula. É do lado. De onde tá a jaula. Ah, agora eu tô vendo o seu nome. Tá vendo o meu nome? Tô, tô descendo aí. Cuidado que o gato tá aqui, viu? Olha o alicate aqui. Não dá pra pegar porque o alicate tá preso, né? Não, agora já não tá mais. Não tá mais? Onde? Onde? Você viu? Aqui, ó. Foi aqui. Eu tenho que subir de novo. Não, vem pra cá, vem pra cá. Aqui. Peraí que o gato tá atrás de mim. Ele tá no buraquinho aí. Bem atrás de você. Aí, coloquei. Boa. Agora, o que que faz isso? Segue o fio vermelho. Caramba, é... Ah, aqui, ó. Acendeu o vermelho. Agora faltou o amarelo e o azul. Nossa senhora. Será que é tipo um final alternativo? Deixa eu ir lá cortar o fio. Vai lá. Eu fico com o gato. Vem cá, gato. Tem que levar o gato lá no Davi, lá que ele tá preso. Pra ver se ele bate e ele vai pra jaula. Ah, tá. Vem cá, gato. Cadê o Davi? Vem aqui. Vamos lá. Vamos atrás do carpinteiro. Ai. Tô indo, tô indo. Pra cá, tá? Acho que é. Aí, vou cortar o fio. Vai descer a jaula pelo jeito. Aí. Achei a tomada. Ah, o kit morreu, velho. Eu ia levar ele pro carpinteiro. Eu tava levando. Tomada, tomada... É amarela? É. É aí embaixo, eu acho também. Ou é aqui, ó. Sobe aquelas caixinhas de presente. É, cuidado com o gato. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é ali. É lá mesmo. Isso leva o gato pra longe. Vem pra cá com o gato. Coloquei a tomada. Mudou alguma coisa? Ah, ligou o amarelo. Ligou? Falta o que? O vermelho? Falta o azul. O azul? É. Amarelo ligado. Nossa, esse cabelo tá errado. Nossa, é muito difícil aqui, velho. Ai, socorro! Vamos, 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 galera. Eu tô com uma chave amarela, mas acho que eles já usaram, né? Vai. Porta de saída aqui? Ah, é onde a gente começa. Tô correndo. Falta o azul. E essa... E essa daqui? Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa... Ah, deixa eu ver aqui, né? Foi aqui que eu... Aqui precisa da chave vermelha, mas tem que desativar esse bagulho, velho. Aí o gato tá vindo. Não acredito. O quê? O... Pra onde vai esse tubo verde, será? Aí, ó. Aqui embaixo. Ah, tá. Aí, eu peguei. Peguei o alicate. Onde é? É ali dentro. Lá dentro da sala. Onde você saiu. Tá, pera. Fecha a porta. Aí. Isso aqui, ó. Corta aí. Cortei. Cadê a chave vermelha? A chave vermelha era pra tá aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o ar. Qual é a arte? Pega essa bateria. Bateria lá em cima. Tá. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar tempo. Corre. Não vai dar tempo. Onde que tá a saída? Eu acho que é aqui. Tá ali, tá ali. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Saí. Dois. Eu saí. Eu perdi. Eu não consegui sair. Ai. Nossa, no último segundo, cara. Nossa, que cagado. Eu não vou cair na sua trepe. Olha, atrás de você. Onde ele foi? Olha lá. O Lurinho lá atrás. Ei, over here. É o Mickey. O Mickey, né, Mickey? É o Michael. Calma. Ai, caramba. Agora vai pra onde? Agora vai pra... Pra o mundo do Bob Esponja ali, pelo jeito. Olha lá. Ué. Eu tenho que escolher? Ah, não. Esse jogo é muito engraçado, cara. Mano, que... Ah, é do Scooby-Doo. Ah! Me levou pro pé pro Pig. Então, o próximo capítulo é... Eu pensei que era do Bob Esponja. Não. Tem a Bob Esponja também. Capítulo 3 é, então, lá... Na Penny Pig, tá, galera? Na Penny Pig. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Merece o like, só pra não ter conseguido fugir no último segundo. Muita cagada, né? Fala sério. Deixa aquele like. Até o próximo vídeo, ó. Valeu. Valeu.